Nas ruas do centro, não é difícil encontrar histórias de pessoas que já foram vítimas dos assaltos. O rapaz começou a me pedir um dinheiro e tudo, e queria porque queria que eu abrisse a bolsa. Eu falei assim, eu não tenho dinheiro não, moça. E aí eu tive que sair correndo dele. No comércio, os roubos também aterrorizam funcionários e empresários. Foi um rapaz bonito, bem vestido. Chegou, ninguém pensou que era assalto, só correu para a moça do caixa e levou as coisas. Em fevereiro deste ano, 15 funcionários desta loja no centro da cidade foram feitos reféns por assaltantes. Os dois bandidos foram presos com celulares das vítimas e R$ 2.500. No último mês de junho, um rapaz que passava pela praça da estação foi esfaqueado durante uma tentativa de assalto. O criminoso foi preso com a faca. Segundo a polícia, as vítimas mais frequentes são mulheres e pessoas distraídas. Os objetos roubados são geralmente usados como moeda de troca para sustentar o vício das drogas. Pelas ruas do centro e bairros vizinhos, como na Lagoinha, também não é difícil encontrar o consumo e a venda de crack livremente. Para discutir o problema no hipercentro, comerciantes se reuniram com as autoridades da Segurança Pública do Estado na Câmara de Dirigentes Logistas. Com isso, vamos ver se a gente consegue ter ações mais positivas, mais pontuais para resolver, não acredito, mas amenizar os problemas nossos. O comandante-geral da Polícia Militar reconheceu que o problema é grave e precisa ser combatido. Durante o encontro, ele aproveitou para antecipar um novo programa de combate às drogas, que será implantado na capital até o final do ano, em parceria com o governo federal. A medida vai aumentar o monitoramento dos usuários de drogas em quatro áreas específicas, incluindo o centro da cidade. Então vai ser possível ampliar a presença policial, o olho policial, nesses ambientes escolhidos em razão da sua degradação, em razão da reincidência do uso de drogas nessas regiões.